Aí nós vamos encarneirar as ovelhas agora Aqui um chapéu do Juliano Uma estampa meio engraçada Mas o serviço vai sair Eu sempre costumo encarneirar No meio de janeiro No final de janeiro que é bom Porque a ovelha Ela pega mais, dá mais de dois Dá mais de gêmeo Dá dois cordeiros E geralmente É mais belícia, como diz o campeiro A encarneirada mais do tarde Ela tem Sai mais cordeiros de dois Que bem que a ovelha de lã Dificilmente ela dá de dois Dá mais dois cordeiros de dois Sempre as ovelhas de carne Se tu encarneirar mais do tarde Ela tem a Pode sair A probabilidade aumenta Aumenta de sair de dois Então a gente Eu começo sempre E até porque o cordeiro chega junto Depois o capão chega junto Então eu costumo sempre encarneirar de quatro dentes Não gosto de encarneirar de dois Porque a ovelha está muito nova ainda Ela ainda não está Ela está ainda em crescimento Não está com o corpo formado Então E a pretensão dela Sempre é abandonar o cordeiro Depois que se dá cria Então a ovelha de quatro dentes É melhor de encarneirar Não encarneirar também A ovelha Depois do meio do dente Para baixo Trata a maigaça Também não encarneiro mais Porque aí Senão ela perde o cordeiro Não engorda E assim atrasa Então eu gosto de encarneirar de quatro dentes Às vezes a ovelha está bem desenvolvida E as pessoas costumam Não, mas o peso está bom Então vamos Mas não adianta A pecuária tem o passo dela E a gente tem que respeitar A natureza tem que ser respeitada Se a gente hoje precisa de mais dinheiro Porque o mundo está mais desenvolvido E o custo de vida é mais caro Nós temos que procurar um outro meio De repente botar Agricultura com a pecuária Que é uma coisa aprovada Que funciona bem Só o que não dá para misturar É o setor O galpão do campo Com o galpão da granja Porque granjeira é uma coisa E campeira é outra coisa Mas é uma coisa que funciona muito bem É o agronegócio A agricultura A pecuária junto com Com a agricultura Então Porque aí tem mais capital de giro Mas no passo da pecuária Eu sou meio Sou meio jesuíta Eu não costumo mexer Eu acho que a pecuária tem o passo dela E ela tem que ser respeitada No tranco dela Então vamos ver Uma ovelha de dois dentes Por exemplo Essa ovelha aqui com certeza É de quatro dentes ou dois dentes Não Boca cheia Me enganei O pai já começou a se enganar Desce De manhã cedo Já começou a se enganar Quatro dentes Aqui filho Essas são as caras negras Que eu encarnei Separado Agora ganhei um carneiro De um amigo Que até vou experimentar Carneiro que eu ganhei Do Roque Que é uma raça de ovelha Que até nem sei bem O que que é Mas é uma raça muito boa Para se enganar Eu vou botar com as caras negras Também para ver o que que dá E Mas o meu rebanho em geral É o ideal E quero se eu tiver Dada menino Aqui vamos ver Aqui tudo dá para encarneirar Ovelha nova Meio dentro Essa ovelha é dois dedos Filho Isso aqui eu não encarnei É uma ovelha bem desenvolvida Olha só para te ver É uma ovelha bem desenvolvida Mas é dois dedos Ela fica pro ano Olha aqui Viu o que é a cara negra Olha o desenvolvimento Ovelha tem dois dedos Daria para encarneirar Mas Essa aqui não é uma ovelha É um capão Esse não dá para encarneirar Mas não viu a meia cola Olha aqui Tudo ovelha boa para encarneirar Quatro dentro Nossa ovelha velha Ovelha velha com falha de dente Olha aqui tem falha de dente Quando tem falha de dente É pior do que O dente gasto Porque aí ela vai pegar o pasto E o pasto escapa Então a falha de dente É pior do que o dente gasto Então essa tem que ser coordenada Não pode ir para aqui Olha 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 aqui Boca cheia Meio dente Quatro dente Ovelha velha Juliano Você é velha Olha aqui Já está velha Olha aqui Coisa de denteleite Um abraço meus amigos E até outra oportunidade Pai Faz mais aí Alguma recomendação Sobre a questão Que tu tinha falado Dessa mescla Entre Agricultura e pecuária As ideias Vamos botar as ideias do pai Para aqueles que gostam Do que o pai fala O pai como eu digo Não é só Tem pessoas que entendem Muito mais disso Do que eu Não é meu filho Mas é apenas O meu pensamento E eu penso Que eu penso Que nós temos Que fazer Essa mistura Que é uma coisa boa Eu acho que dá certo Mas ter sempre um cuidado Cuidado com a natureza Campo bom Campo fino Que é bom para a pecuária Não se lavra É um crime Crime Falando no Bom sentido Lavrar campo bom Porque se tu lavra O campo fino Ele fica grosso Vem a erva Vem tudo que é porcaria No campo Que é fino E o campo grosso sim Tu lavra E tu melhora Os próprios campos De São Borja mesmo Antigamente Eram considerados ruins Porque era na época Da pecuária Era porque eram Os campos grosso E a agricultura Endireitou Mas tem campos Como por exemplo Itaroquim Que é uma mancha Lá de vocês Que é um crime lavrar E quem tem que cuidar disso Não é o governo Quem tem que cuidar disso Somos nós O cidadão O cidadão Só é o cidadão Quando tem todas Essas preocupações Senão ele não é o cidadão Ele pode ter dinheiro Mas ele não é o cidadão Ele é apenas Um homem rico Mas não é um rico homem Então essa preocupação Tem que ser Das pessoas E não do governo Senão o governo Faz cartaz no teu nome É que nem Sem dar ajuda Ajudar as pessoas Quem tem que ajudar As pessoas Somos nós São as pessoas Que estão melhor de vida Que ajudam E as que estão Pior um pouco de vida Sem fazer julgamento Eu quando vou na cidade Eu tenho sempre Um dinheirinho apartado Que é para dar Para aquelas pessoas Que estão pedindo Ah mas tu está colaborando Com a pobreza Não interessa Eu não estou colaborando Com preguiça E nem com nada Eu estou ajudando A pessoa que ela precisa Naquele momento É o que ela está precisando Eu tenho dez cavalos Aqui na frente Tem dois cavalos Que são os batungos Que tu pode furar O bucho de espora Que eles não conseguem Ser igual aos outros A natureza deles É diferente Assim são as pessoas Cada um tem sua natureza E ajudar É uma coisa Que faz bem Para todo mundo Não deixe que o governo Faça esse papel Que ele não vai ajudar Com o dinheiro dele Ele vai ajudar Com o teu dinheiro E fazer cartaz O nome dele É que vai crescer Mas o dinheiro é teu É tu que tem que fazer É nós que temos Que nos preocupar Com a sociedade Por isso é que o pai Sempre acha Que tem que ser desenvolvido No ser humano Na humanidade É aquilo que Deus pregou Lá no princípio Que agora Querem tirar Dizendo que está errado Querem transformar a Bíblia Imagina só que ponto chegou O barbarismo Já nem é realmente Os últimos tempos Que está acontecendo Querer transformar Uma coisa que está certa Que durou dois mil anos E que ninguém pode contestar Porque só a verdade Consegue resistir o tempo Dizer que está errado Será que não é As pessoas que estão erradas Ou é o cacará Que está acontecendo Na cabeça dessas pessoas Ou é merda total Que está na cabeça Mas alguma coisa errada tem Porque a Bíblia está certa A Bíblia nunca esteve errada E ela mesmo disse Que o amor É O eixo da vida É onde está Todas As respostas As perguntas Está tudo no amor Que tem que ser desenvolvido Essa parte Na humanidade Para que cada um Faça a sua parte De cidadania De cidadão Não é o governo Que tem que fazer isso O governo faz cartaz No nome das pessoas Mas ele não dá nada Dele Nem dá o dinheiro Dos outros E muitas vezes Ainda rouba Quem tem que fazer isso São as pessoas Porque é para isso Que estamos aqui Para crescer E caminhar Crescer em todos os sentidos Assim como um homem Só é bom Quando é bom por inteiro Ou seja Quando é ímpar O homem também É importante Crescer em todos os sentidos Não adianta crescer Num sentido Não adianta crescer Financeiramente Pode ter não passado Uma bosta O que tem que crescer É num todo É junto Se não Não tem valor Um abraço Meus amigos